Ainda no Vale do Aço, um adolescente de 13 anos, ele foi arrastado por uma mula por aproximadamente 400 metros na tarde dessa quarta-feira. O fato foi registrado próximo à LMG 760, é na zona rural de Timóteo. Ô Gisele, a sua ocorrência é inusitada? Me conta como é que aconteceu isso? Pois é, Nico, de acordo com o Corpo de Bombeiros, este garoto de 13 anos montava a mula e em certo momento, não se sabe porquê, o animal se assustou. No animal se assustar, o menino perdeu o controle ali, desequilibrou do animal e acabou caindo. Porém, o pé dele ficou preso na cela do animal, que o arrastou por cerca de 400 metros. E olha só, o garoto, o adolescente de 13 anos, ele saiu muito ferido deste acidente, foi encaminhado para o hospital Massucunha inconsciente, com traumatismo craniano, fraturas por diversas partes do corpo e também ferimento, outros vários ferimentos. Porém, o hospital não informa a situação do estado clínico do adolescente de 13 anos. Esse tipo de informação é fornecida apenas pela família. Então, a gente torce para que este garoto se recupere destes ferimentos, uma fatalidade envolvendo um animal que não se sabe porquê. Ele se assustou e acabou acontecendo este fato. Nico? É um animal que costuma ficar redio, o temperamento dele muda. E o animal, ele só tende a correr. Ele é um chamado animal irracional. Há muitas pessoas que, inclusive, gostam de colocar apelido em pessoas usando o nome desse animal aí, de forma pejorativa, como se a pessoa não pensasse, não tivesse condição de dominar a emoção. Então, esse quadrúpede, ele faz essa correria em desabalada carreira. E aí, quem está preso, amarrado, vai sendo arrastado. E que acidente terrível, né? Terrível. E a Gisele falou uma coisa importante, né? Às vezes o hospital não passa a informação porque prefere passar exatamente para os familiares, né? E a gente, mesmo que às vezes critique, a gente entende a preocupação do hospital quanto a preservar o estado de saúde do paciente. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Daqui a pouco de volta aqui no BG.